Sonhar é importante. E o sonho nosso sempre foi uma nação que determina ao Estado o que ele deve fazer. E não o contrário. O Estado querendo determinar a nação, o seu destino. O Brasil de hoje é um Brasil que tem um divórcio muito grande entre nação e Estado. Aquele movimento de 2013 foi a gota d'água. Ali foi dito com todas as letras, vocês não nos representam. Então é um problema de legitimidade e de representação. E eu acho que é por aí que nós temos que começar o processo de costura, porque o Brasil de cima para baixo não deu certo. Vamos ter que construir um novo país de baixo para cima, e isto inclui a representação política com o voto distrital.